Estou aqui na Queda Livre com o Fábio Esse cara aqui joga um paraquedista experiente Vai dobrar o número de salto hoje Tem um salto só Vamos dobrar o número de salto Agora vai saltar na Queda Livre Com o Fagão de segundo Valeu, bora treinar pro salto Tenta nesse carrinho de barriga pra baixo, peito pra cá Dobre as pernas, levanta a mão aqui na frente Na posição de Queda Livre, que sabe tudo, garoto Vamos andar 40 segundos de Queda Livre É 210, 220 por hora, bora lá? Só isso? Pra cima, garoto Só isso, ele quer ir a 5 metros pra levantar Pode levantar Isso aí, meu querido Vamos equipar e subir E aí, meu querido 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 Eu te adorei Valeu, cara Vamos Vamos Segura Ô, puxa Aê, galo Tá pilotando, eu tô? E daqui a pouco a gente tá indo pra pouca aqui embaixo Muito bom Vai virando pra esquerda agora Até o próximo salto, valeu Fala aí, como é que foi o salto? Alfa, gurido, muito bom Bom, segundo você aproveita bem mais Segundo salto Você já sabe como é que é, né? E agora ele veio na queda livre Arrebentou Parceria boa Salto nota mil Valeu, obrigado, Julinho Obrigado pela confiança Espero que você tenha realmente curtido Com certeza Valeu Não tem nem como explicar O que que tu sente lá em cima Lá na hora que tá soltando É maravilhoso E eu pularia de novo Tá, na hora Não tem nem como é que eu fui disparar aqui não Vou nem falar Eu fiquei com pé a graça Porque senão não posso E é muito Muita grenalina pra mim